Abertura Abertura Por favor O Ox gegeben Atenção 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 Zuzlé Pedro Se inscreva no canal e ative o meu canal! A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá Ok, 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 ok A gente vai lá, gente vai lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 1人で追ってもいいんじゃないかもしれない O que é isso? Música 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 Passou 10 minutos, são poucas e já na perna dois japoneses Ah, cinco? Tempo? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? E é o melhor que não se acabou da mão. O que você está se pronto do ritmo? O que você está pensando que o movimento não tem? O que você está metendo? O que você está pensando que você está pensando que você está na criança? Perante? Aqui você está vendo? E aí, você está vendo? Boa! 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 Mas isso também é um processo de estirar. Isso é um processo de estirar. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.